Bem, vou falar pra você agora de um carro muito especial que está te esperando aqui na Fórmula Metropolitana com o Alex. Até porque, Alex, o Fiesta Sedan é um carro interessante pra quem realmente precisa de espaço, porque ele tem um porta-malas. Cabe muita coisa nesse carro, né? Exatamente. É um carro fantástico aí, tem duas motorizações, diversos modelos. Mas a gente está com uma promoção super especial que é o seguinte, é o Fiesta Upgrade. Você vem aqui e você compra o Fiesta 1.0, o Fiesta Sedan 1.0, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Certo. O preço dele é R$ 35.900, só que você não leva 1.0, você leva pelo mesmo preço 1.6. Ó, um motor equilibrado, sabe que o motor 1.6 é bem bacana, que é um motor um pouco mais potente, mas ele se torna um carro também muito econômico, porque você não precisa pisar muito, o motor, o carro rende, né, Alex? Exatamente. E é interessante, você precisa de espaço, faz um test drive, traga a família, você vai adorar esse carro, que realmente é sensacional já com essa frente nova, está maravilhosa. Esse é um 2012, 2012, não é isso, Alex? Isso, exatamente. Isso é bacana, viu? E tem CD Player de presente para você, cliente Shop Tour. Corre para a Cafá de Metropolitana, aqui na Mário Tourinho, é isso, Alex? Isso, Mário Tourinho 1.500 e o telefone é 3028-441. O seu Fiesta tem presente para você. E o seguinte, vamos lá. Obrigado.